Uma hora antes da abertura dos portões, já tinha gente esperando nos locais de prova. Não corri, chegar atrasada, perder. E também dá um tempinho da gente inspirar, dar uma acalmada. Mas eu já acordei seis horas da manhã, bem ansiosa. Mas vai dar tudo certo, né? É a primeira vez que o Santiago faz a prova do Enem. E ele veio preparado. Estou muito ansioso, é o meu primeiro Enem que vou fazer. Eu ainda estou no ensino médio, mas já estou terminando, terceiro ano. E isso pode decidir minha vida, claro, que não é o único Enem, mas esse aqui pode fazer com que eu me adiante além dos outros. Mais de 41 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova do Enem em Goiânia. O momento mais importante para quem sonha em entrar para a faculdade. É a hora de colocar na ponta da caneta tudo aquilo que foi estudado ao longo do ensino médio. Eu estou mais tranquilo do que eu achei que eu estaria, na verdade. Você pensou que ia ficar mais nervosa? Pensei, porque ficava bem mais nervosa, mas também bem de boa, na verdade. Estudar o ano inteiro, né? Para ficar bem hoje. Na porta dos locais de provas, muitos vendedores ambulantes. Sempre tem gente que esquece de trazer a água, a caneta preta, que é importante. Sim, tem. Sempre o pessoal esquece. E muitos pais preocupados também. Às vezes, até mais ansiosos que os filhos. Os pais ficam muito nervosos, né? Porque vê a ansiedade deles, a vontade que eles têm, né? De passar, de fazer, né? A filha já vem preparando por algum tempo já. E ela está ansiosa e acaba a ansiedade dela passando para a gente também, né? Faltando poucos segundos para o fechamento dos portões, aquela correria de sempre. Dos candidatos que, por muito pouco, não perderam a prova. Nesta primeira parte, foram aplicadas as provas de ciências humanas, linguagens e redação. No próximo domingo, os candidatos voltam para os locais de prova para a segunda parte do exame. Quando serão aplicadas as questões de ciências da natureza e matemática.